Música Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Iniciamos hoje a Carta aos Coríntios, depois de um tempo, de um período, entre o Evangelho de São Mateus e a Carta aos Coríntios, em que nós vivemos o estudo dos Salmos, né? Então foram 28 Salmos que nós experimentamos, e agora inaugurando esse lindo cenário, graças a Deus, para que você e eu tenhamos uma experiência mais próxima no estudo da Palavra de Deus. Você também vai ter oportunidade de ver as minhas anotações na Bíblia, né? Isso é muito bom. Então, pegue a sua Bíblia, na Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Primeira Coríntios, 1, de 1 a 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, e sóstene-se o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois fostes nele com o lado de todas as riquezas, todas as da Palavra e todas as do conhecimento. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte. a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos fortalecerá até o fim para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão, como o Seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Os que invocam o nome do Senhor. Chama muita atenção esta palavra. Primeiro, esta introdução que Paulo faz e que nós encontramos aqui, saudação própria da Santa Missa, tirada daqui. versículo 3, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Salvador, nosso Senhor, Jesus Cristo. Paulo chega desejando paz à comunidade dos coríndios, que era uma comunidade vinda do paganismo, que era uma região costeira de porto, onde muita coisa chegava e saía, e os portos na antiguidade, hoje já é assim, ainda é assim, mas na antiguidade era o lugar onde o mundo se encontrava. Viam pessoas do mundo inteiro, navegantes, coisas novas chegavam, culturas novas se entrelaçavam e Paulo foi evangelizar em várias áreas portuárias, muitos portos. Nós, que já estudamos o livro dos Atos dos Apóstolos, Constatamos isso nas viagens em que Paulo fez Coríntios, é uma dessas localidades. E Paulo vem trazer essa realidade de que nós estamos firmes em Deus e Deus é fiel para conosco. Aquilo que Ele nos chamou a viver, Ele mesmo vai sustentar a mim e a você na graça. Veja só, Ele diz assim, versículo 8, É Ele quem também vos fortalecerá até o fim para que sejais irrepreensíveis no dia de Deus do dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquele dia, dia do julgamento. O dia que, você pode olhar na sua Bíblia, está com letra maiúscula no meio da frase. A gente não usa letra maiúscula no meio da frase à toa. Então, é para mostrar que esse dia é o dia do julgamento, o dia do juízo. Ou o dia que eu morrer, que você morrer. Ou, sobretudo, o dia do juízo final, como nós já vimos no Evangelho de São Mateus, que Ele vai reunir todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Nós precisamos perseverar. E quem vai manter a nossa perseverança? É claro, a minha e a sua vontade de perseverarmos na graça de Deus. Mas, Deus vai mandar uma graça. Ele mesmo. É uma promessa. Olha aqui. Para você já anotar aqui, no seu diário. É uma promessa. É Ele também que vos fortalecerá até o fim. Ou seja, Deus vai mandar força para mim e para você para sermos fiéis até o fim. Porque a saudação de Paulo, que nós vimos no início, vai falar justamente sobre o quê? que Deus faz uma obra inaugura naquele que crê um processo de santificação. A saudação que Ele faz como apóstolo e Sóstenes, que é um colaborador de Paulo, aí Ele começa, versículo 2, à igreja de Deus que está em Coríntio. Aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, como todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Não é só falar e eu invoco o nome de Jesus. Principalmente naquele tempo, né? Os cristãos eram perseguidos. dizer que era cristão era complicado. Paulo, quando evangeliza os coríntios, ele é sempre passando, correndo, né? Ele fica um tempo e daqui a pouco vem os judeus perseguindo, vem os magistrados das cidades, Paulo tem que fugir, Paulo tem que correr, Paulo tem que... Ou ele vai ser preso, ou ele vai ser apedrejado. Então, quando ele diz a todo aquele que invoca o nome do Senhor em qualquer lugar, significa aquela pessoa creu em Deus, ela aderiu, ela foi batizada e ela invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que que acontece nessa hora? Acontece é que ali você tem uma semente do cristianismo. Talvez você esteja vivendo isso hoje lá no seu trabalho, num isolamento, onde ninguém é cristão, ninguém é de Deus, mas você encontrou Jesus. Lá, Deus vai trabalhar em você e vai fortalecer para que você seja fiel até o fim. Essa é a promessa que Deus tem para nós, para mim e para você. Vamos anotar no nosso diário? Vamos lá. A promessa de Deus, já falei que está no versículo 8, isso é muito importante que você anote, é Ele quem nos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também temos princípios eternos. Primeiro está no versículo 2, em que Ele fala desse projeto de Deus, isso não muda, tá? Aqueles que foram santificados em Cristo, chamados a ser santos, e aos que, em qualquer lugar, envolcam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Princípio eterno. Mas também tem aqui no versículo de 5 a 7, olha só, pois fostes nele cumulados de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Veja os dons que nos foram dados. Isso é inerente à fé. Ele derrama sobre nós o princípio eterno. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme entre vós. É o trabalho da fé, né? A tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 7 é complemento do versículo 6 dentro do princípio eterno. E, para terminar, o versículo 9. É fiel o Deus que nos chamou, que vos chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Convido você também a anotar e é necessário que você anote no seu caderno qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, se inscreva, acione o sino da notificação, deixe um like e um comentário porque o like evangeliza por contágio e o comentário mais ainda é o seu testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para fazer o estudo bíblico conosco o livro é esse Método a Bíblia no meu dia a dia de Padre Jonas a Bíblia. Que Deus abençoe você. A Maria concebida sem pecado, o H é por nós e recorremos a vós. Método 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 Método